Rapaziada, para tudo. Ontem, se você não assistiu o draft, por favor assista, mas quem assistiu vai entender. A gente pegou uma tática parecida com essa. Tinha, tipo, 3 atacantes, 2 meio-campos ali pela ponta, 2 meio-campos centrais e 3 zagueiros. Não era essa tática, mas era parecido com essa e deu muito bom. Vocês viram? Deu 194. Vamos tentar uma tática parecida para ver se a gente consegue algo bom. E o Pelé99, um beijo para você Pelé, já apareceu aqui, então já deixa o like moleque, deixa o like. Rapaziada, antes de continuarmos o nosso vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso grande novo patrocinador, o Blaze. Para quem não conhece, é um site que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha extra. Mas, lembrando a todos, é para maiores de 18 anos, beleza? Isso é muito importante. E mais uma coisa, né? Sempre jogue aqui, mas com consciência do seu dinheiro, aquela grana que você tem e você pode usar aqui dentro do site, que não vai te causar problema nenhum. Então, se liga, temos aqui 3 jogos, 3 modalidades de jogos, o Mines, Double e Crash. Meu favorito é o Crash. E vamos jogar juntos. Notem que o gráfico vai subindo e você tem que parar antes de ele crashar. E aí você consegue ganhar uma graninha. Você pode observar também aqui embaixo como está rolando os jogos, como foram, onde ele crashou. Você tem todas as informações aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3.110 reais. Vamos botar aqui uma quantia hoje de mil, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aí pelo menos duas vezes. Será que rola, rapaziada? Vamos tentar junto, hein? Manda sua sorte aí. Eu vou botar aqui começar o jogo. Então, quando acabar essa partida que está em andamento, o nosso começa. Crashou em 1.70, beleza? Vai começar o nosso. A gente tem que aguardar o tempinho ali. Ó, se chegar duas vezes eu estou felizão, cara. Tá indo, tá indo. Não crasha, não crasha. Não crasha. Vai, filho. Sobe mais um pouco. Vou garantir. Garantir aqui. Se liga. Olha o total que foi, tá? A gente ganhou 2.230. Então, meu total foi para 4.340. E olha onde crashou. Foi até 3.96. Então, eu poderia até ter segurado mais. Mas eu preferi tirar ali porque, enfim, eu não queria arriscar tanto assim. Beleza? Como você faz aqui para entrar no Blaze e depositar o seu dinheiro para começar a jogar? Você vem aqui em depositar e tem várias formas de depósito. Não é mais fácil e todo mundo conhece. É o Pix. Então, tem Pix aqui para você depositar. E olha que legal. A gente está com uma parceria super da hora. Se você entrar aqui, fizer o seu depósito e usar este cupom, Luke, LUC do canal, você vai ganhar um bônus de boa-vinda de até mil reais. Então, fiquem ligados, tá? Usem esse cupom aí. E mais uma vez, galera, lembrando para todos, é para maiores de 18 anos, tá bom? E não façam loucuras. Vão na boa, tá? Vão aquela graninha que vocês podem realmente usar aqui para jogar e tentar fazer uma renda extra. Um dinheirinho extra, tá? É isso. Tamo junto e bora para o vídeo. Ó, rapaziada, me segue no Insta, tá? Vai rolar um vídeo do Insta aqui no Draft e outro tipo de conteúdo que eu preciso da ajuda de vocês lá, tá? Lucas 10 Cordeiro, vai lá, faça sua conta. É simples, é fácil. Eu posto conteúdo de futebol lá, vocês vão gostar. É bem legal, tá? Vai lá, Lucas 10 Cordeiro, segue e já aproveita para participar dos vídeos aqui do canal. Atacante. Olha, vamos de Benedetto? Não, 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 não. Fica aí, Benedetto. Vamos pegar ele mesmo. Pepe Atacante. Se o Sérgio Ramos fez sucesso aqui, que é um zagueiro, né, no ataque, e eu tirei ele. Manos, para tudo. Vocês têm ideia do que aconteceu agora? Meu Deus do céu. Eu não estou louco. A gente tem os dois Pelé no time. O Abdi Pelé e temos também o Pelé, o nosso Pelé. Abdi Pelé 98, Pelé 99. Que isso, rapaziada? Deixa eu ver, calma, vamos ver. Era um sonho meu tirar essa cartinha. Yes, conseguimos. Olha só, tá? Ele está perdendo ali uns atributos, está com negativo, porque o entrosamento dele está ruim. Mas a gente vai tentar melhorar isso. Para começar, ele é do Campeonato Alemão. É um Heroes Mutante. E, manos, 5 barra 5, fintas e perna ruim. Dedicação no ataque alto. Atributos espetaculares. Ritmo alto. Não, tudo alto, né? É só o físico dele que é um pouco ruim, hein? Esse físico dele aí, olha. Achei bem abaixo. Mas vamos ver como é que vai ser essa cartinha deles. Vamos tentar aí. Mano. Hum. Mano. Mano do céu. Que maravilha, velho. Temos o Sterling. Seria interessante. O Trincão daria ali entrosamento com o seu Pepe. Eu vou pegar aqui o maior overall. Deixa eu girar aqui o nosso Pelé. E o entrosamento agora do Abdi Pelé com o Pelé fica pelo menos ali melhor, né? Pela esquerda. Ih, mandaram o Ginolá. Não é o Ginolá o apelão, mas é bom. Então vamos deixar ele aqui no time. E vamos lá para o meio campo direito. Poderia aparecer um Icon, hein, manos? Seria maravilhoso um Icon, mas um Pepe aqui vai fazer também uma boa para a gente. Se liga. O Pepe e o Pepe. Estamos bem de Pepe no time, né, mano? Na zaga, velho. Toma Mutante aí. Deixa like, mano. Deixa like, velho. Uma tip aqui. Não ajuda muita coisa, mas é o melhorzinho deles. Então deixa ele no time também. E agora a gente vai para o outro zagueiro. Lucas Veríssimo, manos. Me daria entrosamento com ninguém. O Diego Carlos. Me daria entrosamento com ninguém. Não tem nenhum francês aqui para a gente fazer a boa. Não tem ninguém no campeonato italiano. O que eu faço agora, manos? Então pegar esse aqui, pelo menos a gente ganha um entrosamento. Com o nosso amigo. Não. Quer saber? Quer saber? Vou pegar aqui o Diego Carlos. Temos agora campeonato espanhol, Premier League e campeonato italiano. A gente tenta fazer uma mesclagem boa aí. Oxi. O Mendy aqui é bom, hein, manos. O Mendy vai para 92,65. Temos o campeonato alemão, vai para 59. O Chersney aqui também ajuda pra caramba. Vamos pegar o Chersney, vai. É isso. 92,65. O time está legal. O que a gente precisa melhorar aqui, manos? A zaga e o meio campo pela direita, de preferência. Vamos ver se a gente consegue aqui com os reservas. Mas estou animado. Estou bem animado. Já temos mais um zagueiro aqui francês que vai nos ajudar. E tem também esse lateral direito e tem até o Marquinhos, cara. Vou pegar aqui o zagueirão francês. A gente vai ganhar mais um pouquinho de entrosamento. Se liga. Zaga 92,94. Mano, que isso, hein? Opa. Opa, opa, opa. Calma lá. As peliqueta. Poderia ajudar? Poderia. Cara, estou pensando, sinceramente, em pegar o Arnold. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui, ó. Sem perder. É, não. Tá, mas ele é melhor que o Pepe ali. Numa dessa a gente usa o Arnold por ali. Aqui a gente faz de conta que nem existiu. E vamos embora. Segue o baile. Só de ter os dois Pelé, eu já estou feliz no time, manos. O campeonato italiano aqui é da hora, hein? Pode nos ajudar alguma coisa no lugar daquele Ramsey que não está linkando com ninguém. Pena que é um overall baixo essa cartinha. E temos Premier League aqui que também numa dessa ajuda um pouquinho. Vou pegar Premier League. Vamos encaixar aqui. Mais 11 de entrosamento. Fez muita diferença. É isso. Epa, epa, epa. Calma, calma. Sempre esse cara aqui, né, manos? Não, não vou escolher você. El Charay também não vai rolar. Bora botar o Anthony para o time. Deixa o Anthony aqui descansando. O Hazard eu deixei fora que às vezes vem o mutante dele. Goleirinho alemão pode ajudar alguma coisa. Por que não, né? Deixa ele aqui. Cara, precisava de um meio campo direito melhor. Era um meio campo direito melhor. Vini Jr. pode fazer a boa para a gente também. Deixa aqui. Opa, Cantezinho. Cantezinho vai ajudar. Vai ajudar muito o Cante, manos. Que isso. O Cante vai cair como uma luva aqui, ó. Não vai cair, não. Mas não vai cair mesmo, mano. Que triste. Deixa eu botar esse goleiro aqui, manos. Não muda em nada também. Pensei que mudava alguma coisa. Ah, que tristeza. Eu pensei que o Cante ia ajudar muito, velho. Na moral, pensei errado. E se eu inverter? Perco 12. E se eu botar o Cante aqui? Ganho só mais 4. Pensei errado. Vamos embora. Silas vai ser muito bem-vindo. Que isso, Silas? Eu vou perder entrosamento. É verdade. Mas ele vai me ajudar, hein, manos. Vai me ajudar lá melhor do que o Pepe. Opa. Temos o Berardi. Temos o Visca aqui. Se eu precisar de velocidade. E é isso. Ó, no geral o time ficou bom. Pena que a gente não está fechando o entrosamento. Mas, se todo mundo ficar acima de 4, está valendo. O problema é o Diego Carlos e o Pepe, né? Eles estão abaixo. A gente vai ter que fazer algum esquema aí, se der, para salvar eles. Se não der, paciência. Goleiro reserva. Nossa Senhora. Vamos pegar aqui o Mirante. E a última cartinha. Ok. Traz para cá o 76. Deixa eu ver o que eu consigo fazer agora, rapaziada. Encaixar o Kanté na zaga é uma possibilidade. Só que ele fica com 2 de entrosamento. Então, esquece. Bom, galera. Consegui deixar com 87 de entrosamento, tá? Vamos pegar o treinador agora para ver se melhora mais alguma coisa. Pelo visto, por enquanto, não. Opa. Tem um alemão aqui que vai ajudar. Então, pegamos o treinador alemão. E é o seguinte. O time ficou assim, tá? 180, 88 de entrosamento. Mas, a gente vai fazer uma mudança. Está vendo que o Silas está no ataque? Ele é o único jogador que está perdendo atributo aqui. Porque o seu entrosamento pessoal está aí em 3. O que é muito baixo. O resto está tudo acima aí de 7, inclusive. Se eu botar o Pepe aqui. O Pepe. Se liga. A gente perde o entrosamento. E ele fica com 4. Ele também perde atributo. Então, a gente vai sacrificar um jogador. Vou começar com esse lateral direito aqui. Lá no ataque, tá? E aí, Pepe. A gente bota ele no início da partida. E vamos assim. Para ver se vai dar bom. E também vamos botar o Silas aqui no início da partida. Então, bora para o jogo. Vamos ver se os dois Pelé juntos vão se encaixar. Olha o nosso adversário. Está com um time legal também, mano. Tem uns mutantes ali da hora. O Madson. Então, já vamos lá. Fazer as trocas. O Fredericks vai para o banco. E entra também aí o Silas além do Pepe. E assim a gente vai embora. Vamos ver se vai rolar. Bora, hein. Começou. Vamos ver, mano. Estou ansioso para testar o Abdi Pelé. Pelé eu já conheço. Foi jogado. Ih, rapá. Ninguém acompanhou, hein. Nossa. Que miss foi esse? Foi o Fredericks? Não é possível, mano. Os dois caras que vão sair. O Pepe que vai sair o Fredericks. Mano, os dois. Mano, inacreditável que o começo foi esse. Bora. Chegou o Carlos bem aqui. Olha lá o Pepe correndo, ó. Será que ele pega, mano? Foi forte. Ih, Abdi Pelé. Já tentando ali de fora da área. Cuidado com essa bola aí. Mano, o som correu muito. Boa, meu zagueiro. Rob de Pelé. Já entortando. Tem o Ginolak passando. Vai passar ele de novo. Arrancada. Lá do outro lado tem. Cruzou no meio. Nossa. Que que foi isso, meu atacante? Boa. Boa. Bateu. Defesaça do Oblak. Hum. Hum. Quase, mano. Vambora. O time vai tabelando meio. Jogadaça. Ah, mano. O Oblak tá de hack. Que isso. Vamos lá. Escanteio. Olha o Pelézinho ali, ó. Baixinho, né? Boa. O time procurou espaço. Olha o Abdi Pelé. Testando ele, mano. Ai. Enrolei demais. Boa jogada. Girou bem. bem. Nossa. O que foi isso? Pelé com o Abdi Pelé, rapaziada. Deu uma entortada que nem eu consegui acompanhar direito. É pra um lado e pro outro muito rápido. 2x0. Boa jogada. Já girou. Boa bola. Lá. Vai chegar. Girou lá. Pegou. Voltou. Ih. Ele tá com sorte. Ele tá com sorte. Acompanhando com o Diego Carlos. Nossa. Pensei que ele ia perder na velocidade. Diego Carlos no meio. Vai levar a bola nas costas. Nossa. Que paulada, mano. Nossa. Mas aí viajei, né? Na cobertura com o Diego Carlos. O que acontece? Eu demorei pra acompanhar. E aí já era tarde. Eu demorei pra acompanhar com o Diego Carlos. Ele levou a bola nas costas. E Tami. Essas táticas com 3 zagueiros assim. Elas são boas no ataque. Mas assim. Se não tiver cuidado atrás. Pode ser mortal. Porque ela fica muito ofensiva. Tá de sacanagem. Que ele empatou o jogo. Quando é possível, mano. 2x2. 2x2. Acabou. Nossa vantagem, né? Bizarro. 2x2. Dois ataques seguidos, mano. A gente construiu 2x0. Com várias oportunidades criadas. Ele vai lá em 2x0. E empata a partida. Isso dói no FIFA, mano. Isso dói. Mas vamos embora. Que a gente tem gente boa. Boa. Olha nós. Descantei. Ai, ai, ai. Não pode perder. Hum. Que isso. Mano. Bola sobrou pra ele soltar o pé ali, né? Sacanagem. Vamos lá. Segundo tempo, mano. Depois que o time dele marcou os dois gols, nosso time não conseguiu criar mais nada. Mas vamos que dá. Boa. Jogadaça. Toma, então. 3x2. 3x2. Tic-tac, futebol clube. Que isso, mano. Bola um lado, de um lado pro outro. Fugiu no lado. Ajeitou e o Abdi Pelé soltou a bomba. Boa jogada. Olha o Pepe. Ai, vai, 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 vai. Quase, mano. Merecia. Merecia. O Black tá catando muito. Umas defesas impossíveis. Descantei. Boa. Ih, sobrou pro cara aí. Nossa senhora. Vai, tué. Pega aí pra gente. Boa. Boa jogada de novo. Silas. Abdi Pelé. Ai, na hora do chute, mano. Boa jogada. Vai, Abdi Pelé. É tua, mano. Escapou. Escapou de novo. Ai, ai, ai. Quase. Vamos fazer uma mudança. O Pepe vai voltar a ser zagueiro. Não curtir ele aqui no ataque. Pelo menos nesse time ele não encaixou bem, tá? O que vamos fazer? Trazer o Pelé lá pra frente. E o Diego Carlos vai pro banco e vai entrar o cantezinho. Vamos botar também o Visca aqui no lugar do Sterling. Não dá pra fazer mais substituição. Droga. Então deixa. Escapou de novo. Bora lá atrás e o goleiro vai pegar. Mentira, mano. Foi lá longe. Agora a gente tem um Pepe aqui, mano. Olha que bola perigosa. Ih, rapaz. Envolveu. Envolveu. Boa, meu goleiro. Ah, sempre o rebote é dos caras, mano. Inacreditável. Vai voltar pra ele de novo. Tá aí. Vai pra um lado. Vai pro outro. Toma. 3x3. É mole? Um jogo que poderia estar mais tranquilo. Boa jogada. Faz o gol. Ah, pega tudo. Poxa, a gente vai perder? Não é possível que a gente vai perder esse jogo, manos. Ferrou, velho. Ferrou. O que é isso, mano? O que é isso? Boa. Agora o último ataque pra empatar a partida, rapaziada. A gente tem condições de empatar isso aqui fácil. Ah, pelo amor de Deus. Boa jogada. Faz o gol, Pelé. Faz o gol, Pelé. Eu falei, mano. A gente tinha condições de empatar. Não era pra estar perdendo esse jogo, não, pô. 4x4. Tivemos que lutar pra empatar no último segundo. Vocês viram, né? Tava estourando o tempo ali de acréscimo. Ih, vamos embora. Por que as pessoas fazem isso, mano? Por que as pessoas fazem isso, velho? Tava um jogo lá, disputado. Aí, manos. Ele bugou. Por que as pessoas... Vamos jogar a prorrogação? Se você vencer, você venceu. É isso, pronto. Ah, mano. Não dá, né, mano? Enfim, vamos pra outra partida. Seria engraçado se a gente pegasse o mesmo adversário, mas não. Vocês viram que tinha um apelão? Cristiano Ronaldo. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Tem um monte de gente. Agora ferrou, mano. Vamos lá, mano. Agora a gente pegou um time aqui bem cabuloso, né? Já fiz as constituições, mas a bola tem que sair. Vai, Ginola. Vai, Abdi Pelé ia tentar, mas não deu. Ó o Pelé. O nosso Pelé. Quase que ele marcou um golaço. Escantei. Vai lá. Toma ali. Ai, que mentira que tá hoje esse jogo. Boa jogada. Golaço. Eu juro que ia pistolar pro Ginola. Porque ele foi se metendo na frente. Não sei se vocês notaram, mano. Eu tava levando com o Smith ali. E o Ginola foi pra frente. Mano, vai pegar a bola nele. Mas, por sorte, não pegou. 1x0. 1x0. Bora, bora, família. Rapaz, tá passando sufoco pro Sacá aqui, hein? Aí recuperou o Calulo. Boa. Ó o Pepe na zaga, né? Virou zagueiro já. Uxi, dava pra encaixar essa bola tranquilo, mano. Por que tudo isso, meu goleiro? Pepe marcando o Cristiano, ó. Ó lá, o Cristiano se mexendo. A gente com o Pepe ali, cercando ele. E a demora pra cobrar esse canteiro. Deus do céu. Fogou lá atrás. Aí o Treppe pegou. Ficou jogado do Pelé. Ob de Pelé. Volta pra gente. De novo. Ai, catou. Ah, mano. Por que as pessoas fazem isso? Eu não entendo, mano. Vamos ver. Ah, ele desistiu, pelo menos. Esse tá tudo bem. Ele desistiu, mano. Esse cara aqui desistiu. Tá, tá tudo bem. Vamos pro próximo jogo. Tentar fazer um jogo completo. Não tá fácil hoje. Time interessante também. Bora. Começou a partida, hein? Boa jogada. O problema é que lá o Frederico... Gente, que tanta gente na marcação aqui, mano. Que isso, mano. O cara botou um milhão de marcadores ali. Acho que estão jogando em dois, né? Quando joga em dois e os dois sabem jogar, é sempre um jogo tenso, difícil, mano. Para fora, na trave. Tinha que tirar daí. Isso. Bora, Abdi Pelé. Aí. Boa. O primeiro saiu. 1x0. Eles vieram forte, mas deixaram espaço absurdo. Bola pro Pelézinho. Boa bola. Vai, Abdi Pelé. Abdi Pelé. A dupla dos Pelés. Pelés, mas Abdi... Quer dizer, a gente já perdi todo. 2x0. Vambora. Boa jogada. Oxi. Toma. 3x0. 3x0 em 13 minutos. Beleza. Mas calma que tem jogo. Os caras não estão desistindo e estão falando. Mano, eles não são ruins não, tá? O problema é que eles não montaram bem a defesa aqui. Mas quando eles foram pro ataque ali, eu já vi que eles são bons. Quando acertaram aquela bola na trave. Agora essa defesa aqui tá uma mãe. Quase que o Juno lá marcou. Agora, agora, agora que é o perigo. Boa, Pepe. Encheu o saco do Messi pelo menos ali, mano. Hum, 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 hum. Oxi, como é que ele fez esse passe aí, mano? Tem que tirar a bola daí. Tô tentando passar, os caras não passam, mano. Que nervoso, velho. Boa jogada. De novo, hein. Tem que tá a mesma jogada. Pelé pra pedir Pelé. Corrar atrás zero, mano. Aí. Cuidado. Ó, 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 mano. Sozinho, vocês viram? Essas coisas irritam, mano. Se eu tomar um gol nesse lance aí, vai ser triste. Boa. Cuidado. Tem marcador lá na bola. Boa, Cantezinho. Ganhou aqui o rebote. É isso. Bola pra frente. Nossa. Ah, ele perdeu o time. Eu perdi o time, mano. Ia ser um golaço, velho. Boa, Juno. Tentou lá no meio. Até que foi uma boa tentativa. Passa que não foi legal. Bobadaça. Boa, 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 boa. Alguém que se posiciona aí pra receber o passe. Vai, Juno lá. Que lentidão, mano. Faz o gol. Ai, catou. Jogadaça. Boa bola. Pelé. Vai, vai. Mais um. Mais um. Cinco. Cinco. Cinco a zero. Ah, mano, desistiu. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos parar por aqui. Três desistências. Na verdade, um bugou. Dois desistiram. Então, juntamos dois Pelé e ninguém conseguiu parar eles. Essa foi a mais pura verdade. Nossa, cinco a zero. Ainda quase que o Pelé meteu um golaço, né, mano? O nosso Pelé. Deixa eu ver aqui se está nos melhores momentos. Não está aqui, mano. Que pena. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham curtido esse draft incrível. Tamo junto e até mais.